Não, esse jeito aqui você não faz, não. Tô aqui com um chinês, Titi. Titi, olha a entrevista aí, Titi. Tá filmando? Não, tá chinês. Filma aqui. Ei, Titi. Fala uma entrevista com ele aí, já. Titi, vamos fazer entrevista aqui nós dois. Não, quer não. Titi, como é que tá aí a... a tirada de cartão aí? Como é que passou? Como é que tá o esquema aí? Tá tudo que casa bem? Não. Hein? Pera aí, Titi. Eu vou encaixar você aqui pra você puxar. Pera aí. Me ensina ele aí, Titi. Vou ensinar Titi a encaixar aqui nessa máquina que ele não sabe. Pode puxar, Titi. Pera aí, Titi. Pronto. Pode ir, Titi, vá. Dá pra ir bem? Hein? E aí? E aí? Fechou. Aprovado? Fechou? Quero se mexer de novo pra dar certo? Não. Quero não. É boa? É boa? É boa, Titi? Pode vir assim. Eu falo. Eu digo que você não faz não, Titi. Cadê outro? Você acha que faz? Vai. Titi, aqui dentro tem dois rolamentos. Tem dois rolamentos. Olha, olha aqui. Tem dois rolamentos. Aqui tem duas. É. Olha, tem dois rolamentos, Titi. Esse ferro aqui, ele sobe pra cima. Esse ferro aqui, que não tem força de subir, que ele é pesado. Ele sobe pra cima. Aí, aqui embaixo tem outro, Titi. Aqui dentro tem mais dois. O ferro desce pra baixo assim. O ferro mais desce. É o eixo, é o eixo. É o eixo. Entendeu? Sim, sim, sim. Aí, você acha que é fácil de fazer? É. É. Dá pra fazer mais um chinês? Tá. Chinês. Hein? Chinês é gente. Chinês. Rapaz, eu quero fazer entrevista aqui no Titi, pra nós. Encaixar lá no chinês. Não. É mais rapaz. Titi, eu digo que você não faz não. É bom. Cadê? 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 É boa. Cadê? É boa demais. Já comprou? Já. É bom. Eu não disse a vocês aqui. Não, ganho. Não, aqui não presta não. Tô dentro. Não, aqui não presta não. Aqui não presta não, Titi. Que o carro perde tempo demais. Não, aqui ó. Aqui ó. Aqui eu tô segurando o que eu quero. Enche só. Olha. A mim segura não. O que é? Não. Tô segurando o que eu queria. A mim não segura não. Segura não? Por que, Titi? Tá com alguém? Tá com alguém? Tá querido. Por que não segura? Não. Mas rapaz. Bota quanto? Cinquenta? Achei, mano. Pode encher até estourar, né? Que estourar? E a chinesa? Não, a chinesa tá servado. A chinesa? A chinesa? Dá pra ir a chinesa? Dá pra a chinesa mais bonita, a chinesa. É? É. Bonita a chinesa. A chinesa é bonita. É o nome. A chinesa. Você já viu ela a chinesa? A chinesa? Hein? Você não viu ela na TV lá, não? Não sei que eu vi. É? E tá? A chinesa? A chinesa. É? Com o que, mano? Eu não tô entendendo. Com o mundo. É? Tá robinho. E é? É? É?